Como convencer um homem a assumir um comportamento sério e induzi-lo a pensar que a ideia foi dele? Ou ainda, como fazer com que ele apeça em casamento sem que você precise dizer uma única palavra? De uma forma nem um pouco tímida e muito engraçada, porque os homens se casam com as mulheres poderosas, responde a essas e outras perguntas levadas aos homens em entrevistas reais e, claro, sem censura. O livro é um manifesto direto e sarcástico que mostra às mulheres como transformar um relacionamento sem compromisso em algo realmente sério. Com detalhes que são revelados apenas entre amigas nas conversas mais íntimas, Sherry Argov deixa toda a sutileza de lado e explica por que uma mulher super legal não consegue necessariamente fazer com que um homem se dedique a ela. Título Por que os homens se casam com as mulheres poderosas? Autora Sherry Argov Editora Best Seller 272 páginas 2010 Ja qualifica a mulher que faz as mulheres poderosas? аны 202 páginas 202 páginas Segundo校 203 páginas 204 p.m.